Posso sentir Chego a tocar na lua Tenta cantar a pesada vida E faz querer seu coração E não me encher Onde será Que a noite é tão bela com você Olhar no mar e sair da língua E deixe tudo acontecer Daqui do lado eu te vejo Eu te vejo Daqui do lado eu te desejo Eu te desejo Daqui do lado eu te vejo Eu te vejo Daqui do lado eu te vejo Desuspera, solte a voz e me dá-se como liga Menino que nasceu Ai, 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 ai Cuadruca desfavar Cuadruca desfavou Cuadruca desfavou Cuadruca desfavou Você sente, pegou-me com besteira, eu entendi Chegou a tocar, eu adoro Canta, canta, pensa, canta, pensa, canta, beleza Me faz crescer, agora sim Por que será o que a noite é que eu quero convencer Olhar no mar, o mistério da luna, o mistério da luna, o mistério E deixe tudo acontecer Daqui do lado eu te vejo, eu te vejo Daqui do lado eu te desejo, eu te desejo Daqui do lado eu te quero, eu te quero Daqui do lado eu te desejo, eu te desejo Me dá seu amor Ai, 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 ai Tá brincando aqui com essa vida É essa festeira E pra mim Pesceira me dá seu amor Ai, 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 ai Tá brincando aqui com essa vida E pra mim Eu sou o meu E pra mim E pra mim E pra mim